Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Shell, oi mano, hoje eu vou de Cover 5 Deixa eu ver aqui, olha aqui, várias essas habilidades, eu não entendi o resto Vamos pro live fase, derrote todos os inimigos, destrua o veículo ou refail alguma coisa lá Começando Ai, que imagem linda Vai fazer um post assim Vocês Beleza, estamos em apuros Ai, desgraçado, vocês vão morrer Oxi, o que que é isso? Eu dei um time na cabeça do cara e o carro explodiu, mano Hilário isso aqui Esse cara tá abertando chumão grosso, cara Nossa, aquele carro ali falando, velho É a forma do jogo dizer que você é querido Oh my god Headshot Mais outro headshot Ah, tá Eu liberei esse cara e não matei o inimigo Nunca faça isso, velho Oh, mano, isso é um brutality, cara Quatro cartas Uma, duas, três, quatro Não sei o que é isso Não sei o que é isso Agora o bagulho ficou sério, hum Agora o bagulho ficou sério, hum Caralho Agora o bagulho ficou sério, hum Caralho 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 Ah, eu só fui boa cara, os que eram duas cartas, beleza. Dicas, melhores suas habilidades e equipamentos de combate. Ah, agora eu sou uma sniper, mano. Muita cabentinha. Cara! Nossa senhora! Ah, aqui é meu brother. Ele sempre dá uma curvadinha com a cintura, mano. Não fui muito bem nessa rodada não. Pelo menos... Ah, uma carta só? Vamos saber. Beleza, tiro ao prato. Conclua a missão, destrua a granada se aproximando ao 60% da decisão. Ou da precisão. De precisão, cara. Que brincadeira comigo, mano. Ah, mano. Esse aqui é muito fácil, cara. Passa a ser que fique mais difícil, mais pra frente aí, mas... Porra, mano. O primeiro tiro já tinha sido na cabeça. Tira da mano. Aí, ó. Ele sempre curva a cintura, mano. Mais uma missão concluída. É, por enquanto é só. Galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de assistir os videozinhos que vai passar bem aqui do lado. E dá aí sua sugestão de jogos pra gente jogar aqui no celular. Deixa aí nos comentários do vídeo. Por enquanto é isso. Um abraço pra vocês galera. Tchau! Tchau!